Declaração de Fosai, o Deputado da Bancada contra Olinda Guterres, a fã em discussão de generalidade durante o seu trabalho e o Parlamento Nacional, e o resultado de orçamento que tínhamos 2020 na PASA. O Deputado da ANP nos declarou antes que o Partido Membro de Colégio de Aliança Mudança e Progresso e que o Fila Contrafalha Orçamento do Governo Rádio contra o Partido de Colégio de Aliança. O Deputado da ANP nos declarou antes que o Partido Membro de Colégio de Aliança Mudança e Progresso nos declarou que a confiança do Governo da UALU inclui considera o CNRT que sofre o governo da ANPN, também candidato membro do governo do CNRT quase pendente, também o chefe do Estado da Fopoce. O governo inicia o seu mandato, a situação é que o oitavo governo, o governo, o Passoro, vai vir a raça para o que o encargo, a minha encargo, que está em luz, é a TREA e o Palácio do Presidente. E a situação é, peraí a minha análise, o Partido do CNRT sofriu, também minha irmã na geto, a modelo do Cotonian, mas que a linha é tão posse. E durante a rua, eu me sinto nessa reta perseguição política, o justo também vai acusar os membros da igreja do processo judicial. Eu me considero nessa perseguição organizada e me lamenta, que a igreja, a igreja, a boca dela, as instituições da boca dela ultrapassam a situação. Fátima Pereira, Ferdi Soares, Ziamen.